8h40, né? Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite pra todo mundo. Cadê o pessoal? Tudo merendando? Sério, forte. Tô quase em matrô, né? Eu tô com fogo. Esperar só uns 5 minutinhos pra o pessoal entrar pra gente conversar. Boa noite, quem tá em casa. Gente, é outra coisa, né? Vim pra aula. Outro apartamento, né? Ai, Jesus. Boa noite, gente. Vocês são a galera que vão vir na próxima aula, né? De cá, que estão aí, nas próximas semanas. Boa noite. Valeu, Marcelo, mas eu sou chato, viu, cara? Pega no pé também. Aqui é a turma de 15 dias. Quem tem aula passa 15 dias, tem aula de novo. A gente teve aula aqui em 15 dias, aí tem hoje, aí tem aqui 15 dias. Hoje não. É a turma de 15 dias, por causa do feriado. Ah, você vai ficar online, né, Rafaela? Tá certo. Aqui eu fiquei até mais bonita que no IESC, gente. Isabela, do pouquinho. Não tem problema. Tem nada não, meninas. Vocês não querem vir, mas aí nós encontramos que vem. É nóis, Duda. Eu estou presencial desde agosto. Lorena também, né, Lorena? Ano que vem nós encontramos, Lorena, depois do carnaval. Boa noite. Maria Luísa Ferreira, boa noite. Esperar 5 minutinhos, pessoal, porque eu vou entrar e nós começarmos, viu? Como é que é o nome do seu? Vamos lá, como é que é o nome do seu, hein, Broder? Julio. João Alves? Julio Alves. Julio Alves. Julio. Julio. Peraí, Julio. Ah, tá. Julio Alves. E o seu moço? Ana Luísa. E o seu moço? Carvalho. E o seu jovem? Louvito. Louvito? Gente, vocês estão me escutando bem, hein? Fala aí como é que vocês estão. Boa noite. Já me agregando, mexendo na barriga. Acabei me agregando na fombriga. Fechar a pique, pegar os brindos aí de trás de volta. Não sei se é bom, não sei se é bom. Tá demais, não é, não é, certinho? Bom, a gente, então, pra vocês, vocês já me conhecem, ainda, nós já conversamos em uns três vezes. Outros, pessoal, nós já conversamos uns duzentas vezes aí no WhatsApp, vocês não colocam foto, né? Então, assim, só sei, só pelos pontinhos seus lá, mesmo, vocês não colocam foto. Tem muita gente que não tem foto, não, tem, porque eu, não é, mas assim, no início também era possível lembrar de todo mundo, ainda não, é muita gente, é bom. É muita gente pra lembrar. O que é que é? Onde é que é que é que é a tomada do que é você, não queria não. Não queria não, tá vendo? Descobri. Vai de novo. De novo. Tá dando mal com nada, hein, tá? Agora foi lá. 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 Eu serei professor do curso inteiro, mas acredito que na boa etapa a gente vai estar junto. Eu sou professora, sou coordenadora do curso de vocês aí há uns seis meses aí, tô na frente aí, acalmado já a ansiedade, porque assim, vocês estão ansiosos e estão meio ansiosos também, porque já tem ansiedade na natureza. Agora foi lá. E no casamento, né? E aí, 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 né? na Avelar. Se eu... A gente já sabe que a gente não dá para isso. Eu tenho exceções da Avelar, sério. Deve um pouco no seguinte, a gente tem isso aí. E assim, a gente pensa sempre que a responsabilidade é do médico, a responsabilidade é maluco. Nós temos muita responsabilidade. Nós estamos na ponta da cadeia, na dispensação de medicamentos, nós temos muita responsabilidade na drogaria, porque se eu não tenho medicamento errado, eu também tenho contribuído para a Avelar. A mesma coisa, se eu estou lá em busca de farmacêutica, que eu não sei se vocês não sabem, mas eu acredito que sim, né? Nós somos pós-saúde, nós somos pós-educação, nós somos pós-farmacêuticos. Nós estamos, nós já temos uma das maiores multinacionais do mundo, que é a Euro. Nós somos representantes do maior laboratório do mundo. A MSD, que faz parte da MEC, a MEC é o maior laboratório farmacêutico do mundo. Gente, quando eu falo farmacêutico, é tanto animal quanto humano. Viu? Porque animal também usa medicamento. medicamento. Peraí, você vai me ajudar, por favor. Dorei, eu não entendi nada. Pode não. Tá, vamos lá, por parte, então. Que a nossa, que nos faz hoje, nós estamos nos tornando, só no YouTube, vocês falam, vocês estão escutando bem também. Estamos nos tornando pós-farmacêutico. E ainda vou falar uma palavrinha bonita que eu gosto, de biotecnológico, que é aproveitar a natureza, aproveitar a vida para produzir medicamentos. E eu estava contando para vocês da América, por exemplo, esse medicamento da COVID, que eles estão começando a testar, e quando for aprovado para hoje no Brasil, aqui no Estaduco, para produzir. Já tem o ambiente todo preparado, aliás, já todo escolado para produzir o medicamento. Na hora que liberar, nós vamos produzir, olha o que você vê, vamos parar para o mundo. Olha o nosso. Olha o seu. Graças a Deus. E aí, nós vamos vir, a Eula, está vindo a cristalha. Gente, consequentemente, isso traz para a gente um pancada de coisa. Está vindo duas distribuidoras violentes. Por quê? Se eu produzo o medicamento, eu tenho que sair. Porque, eu não sei vocês, mas eu só compro medicamento porque eu preciso tomar medicamento. A única coisa que eu compro desnecessária até hoje para me tirar da vida é sem trecho. Mas, o medicamento, eu só compro por necessidade. Entendeu? Eu só compro por necessidade. Então, assim, esse povo produzir bastante medicamento que nos dá, nós temos que tomar isso, já pensou? A nossa, não, 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 você com câncer do fígado, já pensou? Então, as pessoas estavam tomando ivermectina, hidrocloroquina, nem a emacliscoloroquina e vocês estão bons. Né? Mas vão lá, deixe-se de lado, pelo amor de Deus. Não vai dar o quadro pessoal, não. Então, pessoal, eu acredito que vocês estão saindo de uma etapa boa daqui a dois anos, porque, basicamente, daqui a dois anos é quando essas galeras aí vão estar a todo um acordo. e quando a gente fala também dos farmacêuticos, nós não ficamos somente na produção de medicamento, não. É uma coisa que eu sou apaixonada porque é o controle de qualidade. Controle de qualidade, vocês vão ter disciplina, mas só o que é? Só para a gente atestar a qualidade. Por exemplo, vocês, vocês vão lá na, como é que é o nome? É o nome do shopping? É o nome do shopping? Vão pagar lá oito mil reais com a equipe de vocês. O que acontece? Vocês querem ter que comprar um produto com qualidade, não é? Vocês vão investir. Investir não, é porque gastar. Investir é quando tem retorno. Você não vai gastar oito mil reais mais o nome? Porque eu falo os telefones de uma coisa que é uma tecnologia, uma coisa bem do nosso mesmo. E aí, a gente não vai chegar lá na época e falar assim, pô, vou comprar esse tempo que tem dias que não vai quebrar. E o controle de qualidade é justamente para isso. A gente já mentiu que de fato o nosso produto ele tem qualidade. E aí, na nossa área é muitíssimo importante. Nossa, não se trata mais de qualidade. É muitíssimo importante porque a gente trabalha com medicamento, substância química, com micro-organismo. Então, assim, é uma pancada de coisa que nós temos que ter antes que o medicamento chegue para a gente na prateleira ou no hospital ou então na boca de vocês. Ou então no glúteo ou então no deltoide para o que são os injetáveis. Então, assim, é uma pancada de coisa. E aí, quando eu estava contando, o grano está muito bom trabalhar, não precisa nem falar, né? Porque a gente tem quase um dentro do outro. É verdade. Esses dias eu me perdi dentro do trabalho enquanto eu ainda estava dentro da obra dela me formar. Mas não é tudo assim. É igual a ideia. Eu falei, como assim? Aí eu voltei um lado, eu voltei a mim, eu voltei a mim, eu entrei no mundo, um do lado do outro, praticamente. Aí eu parei, eu fiquei assim, olha, gente, eu sempre falo isso, mas agora eu estou dizendo, só não ganho na loteria, mas as coisas que eu estou falando estão acontecendo. e aí nós temos hospitais, temos tanto diário. Eu falei para vocês, a Tiago, estou fazendo esse curso que eu odeio, porque não tem nada para fazer lá em casa, né? Estou meio com o namorado, estou pegando o meu, estou pegando o meu pai. Beleza, pode também, você não precisa amar o curso, não. Mas é o conhecimento que vocês vão adquirir, né? Que se vocês forem praça da saúde, eu tenho certeza que isso vai servir para alguma coisa para vocês, mas se não forem também para alguma coisa vai ser isso, contemplamento de como. E aí, como já falei, a gente tem dedicação durante o curso, a gente está voltando agora, né? A gente está pensando em sala, nossa, quando que eu lá em agosto, eu pensei que ia ter uma aula em sala de aula. Quando que eu lá em março do ano passado, que o meu quarto era meu quarto, era minha sala de televisão, era meu local de trabalho, era minha sala de aula, era meu restaurante, era com a minha minha alfa, que eu comprava e fude, então, eu estou do meu quarto. Então, assim, falei, gente, será que eu vou sair do meu quarto um dia? Isso é, porque, por exemplo, tinha quinta-feira que eu tinha aula de manhã, eu dava aula e era um. À tarde, eu era um e à noite, eu dava aula. Então, assim, eu sentava na cabeça às sete da manhã, terminava às dez da noite. E você está assim hoje? Estou feliz, porque eu estou aqui. Mas não tem lugar melhor que o nosso quarto? Tem lugar. Enquanto você não fica o dia inteiro dentro do seu guardado, não tem lugar melhor, Só o final de noite. Seja aquele dia que vocês tiveram o WhatsApp cortado, vocês não sentiam o que com a paz, não? Gente, não estão sendo muito. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Tem, porque, assim, quando eu vi, todo dia, quando eu levanto, eu falo, aí, está vendo? Eu só falo, já estava gritando. Eu falo assim, Senhor, seu filho está preparado para mais um dia sem WhatsApp. Hoje, a primeira coisa que eu estou falando é, Senhor, seu filho está preparado para mais um dia sem WhatsApp. Não, está pensando? Mas, aí, gente, eu fui falar do WhatsApp, esqueci do que eu estou falando. Eu falo que lá no meio de máscara não tinha mais que... É, exatamente, a gente está aqui, assim, nós usávamos máscara, né, usávamos aquilo, tudo lá, tomar vacina, né, só uma picadinha mesmo, não dói não. Só oi. Agora você no hospital para você mostrar uma pessoa entubada, mas ela fala assim, ela pode aplicar no meu corpo todo vacina. Só a gente continuar com isso, que a gente vai sair disso. Então, essa importância, não só da gente usar máscara aqui, mas da gente usar também na rua, todo lugar, né, joga ali no fundo, né, para que a gente possa sentar lá no vila, para que a gente possa sentar lá no botiquinho, para que a gente possa sentar no mercado. Então, é bom, é no mercado, gente, a gente possa sentar lá no mercado, para que a gente possa sentar lá no vila, não, não é caro mesmo, você vê, cinco reais. Aí, precisa tomar esse cuidado, não é caro, 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 a gente vê, é 30, 30, não é caro, não tem um erro, mas caro, mas a cerveja é cinco reais, e é mais gelada, porque você ficou aqui, ó, você for aqui no Bicuru, no Paxon, você paga dez reais na minha cerveja, a cerveja vem quente, só vem um copo assim, aí um dia sem querer derrubar o copo, paguei 30 reais num copo, nunca mais eu voltei lá. Lá em casa, os copos lá, cheio de copos, um mesmo, mãe ficou de três reais lá na barrinha, e aí, gente, então, nós vamos controlar muito durante o curso, então, assim, eu não falava muito, mas eu gosto de falar, porque acaba que é uma relação, eu acho que, quem a gente tem mais relação, que vocês têm mais relação, é comigo, né, pode ser que depois chegar a uma etapa, que eu não seja, não esteja com vocês dentro de sala de aula, mas de algum momento, eu estou infernizando vocês de alguma coisa, porque sempre eu que estou organizando, ajeitando tudo para organizar vocês, a gente vai conversar muito, muito, muito aí nos WhatsApp da Vida, na sala de aula, e eu entro, gente, puxo a orelha, brinco mesmo, e eu falo rasgado, viu, então, assim, igual como é que desse, é, desse, não, gente, aquele, é, pelo amor de Deus, vim, estão mais lá, mais dois, e aí, para a gente, que a gente possa ter uma relação, mais tranquila possível, né, eu conto com vocês, né, e vocês podem contar comigo, aí, a gente já conversou muita coisa, né, eu falo para os mentir, gente, que está na minha orçada, eu estou atrás, né, até o que muitas vezes, está na carne, eu vou, saiu para a pele, que não é mais minha orçada, aí eu não consigo responder para vocês, mas o que eu posso, eu estou sempre correndo atrás, orientando, e aí, vocês precisarem de mim também, igual o jovem lá, paguei uma multa para ele hoje lá, ó, porque ele pediu um Uber, e ele ia vir para cá, achou a caramba, aí eu cancelei o Uber, e criei uma multa de 350, tá vendo? Estou aí, porque deve é, mas ele falhou, chegou para a aula, não, eu estou brincando, é só para nós ir, para mostrar que nós estamos juntos, entendeu? Perfeito da aula, entendeu? O importante é isso, três e cinco minutos, é só para mostrar que nós estamos juntos, ver para a aula, o importante é isso, beleza? Então, vai lá, então, essa primeira etapa, eu acho que é uma parte da, do curso, nesse primeiro modo, que é uma parte que é mais voltada mesmo, para a área farmacêutica, né, a parte da legislação farmacêutica, é, é uma parte de leis, só que estudar lei é chato, por isso que eu não fiz direito, né, porque eu não tenho uma antipatia de lei, mas, a gente precisa de lei, para que a gente tenha organização, né, porque já tem lei, já está esse inferno todo, imagina se não tivesse lei, o que que não era? E assim, aqui é coisa séria, não estou falando que o restante não é sério, não, é porque a gente trata com, vidas, então assim, eu estou com a vida, tem hora que eu estou com a vida do paciente na mão, e aí, está na mão, eu faço o que eu quero, porque o paciente estava morrendo de dor, ou eu dou remédio para ele, ou não, entendeu? Então assim, é muito importante a gente ter essa, essa consciência, né, e de uma maneira geral, como nós somos profissionais de saúde, vamos aprender a fazer RCP, viu, que é ressuscitação, tá com o monar, sem quebrar a costela, viu, porque senão a gente mata, mas aí, de uma maneira geral, a gente vai ver muita coisa aqui, e vocês vão, nesse início, eu estava em ser que tem uma coisa meio assim, sem lógica, porque é muita novidade, que eu vou encontrar com vocês, mas depois tudo vai acalmando, aí daqui a um dia você já sai daqui, discutindo coisas de medicamento, tranquilo? E aí vamos acalmar, vamos manter a ansiedade lá nos grupos, pelo amor de Deus, que eu estou quase tendo de botinho para cada um, para a gente ir calmo lá, beleza? depois vocês adicionam lá, gente, olha, no grupo, mas que essa não é, hein, brother? Sei do Uber, é? É, depois vocês adicionam lá no grupo, que ele foi lá, conhece, porque não recebeu, não é? Viajou então, pronto. Mas você veio bem acompanhado, não é bom? Vamos falar que você veio bem acompanhado, quase que eu vim desse lugar, se eu não tivesse aula lá, eu te envio. Deixa eu só compartilhar a minha tela aqui, com os meninos aqui no YouTube. Aí você ia ter que falar de aula, então. Não, eu ia dar aula. Ele estava no meu poder, você vai tomar, ele? Foi lá, não, porque foi no ESC, aí a gente estava pedindo Uber para ele, para ele vir para cá, e chegou lá para essas duas moças lá, para vir com ele. Caralho! Gente, então vamos lá, é, é, duas moças, só pedindo, incluindo, quase que eu perguntei se eu não queria dar aula, meu lugar, eu ia pegar, mas vamos lá, gente. É, então nós vamos começar um pouquinho, a questão de introdução, a legislação farmacêutica. Nessa primeira etapa, nós vamos entender, basicamente, o que que é o custo de vocês, e como vocês vão estar inserindo aí, de uma maneira geral, no mercado de trabalho. Então, a gente vai entender algumas coisas, que não sei se vocês já leram, né, eu mandei até um videozinho para vocês lá um dia, né, ali foi a base da farmácia como um todo, e aí, gente, não sei se vocês assistiram, né, é, então, aqui é o que acontece, o que é que eu costumo falar para vocês, é, ó, ó, é, ó, ela pedindo para você adicionar, é, pedindo seu WhatsApp, é, para você adicionar, adicionar o C aí, olha, não vou, mas vamos lá, é, mas vamos lá, e aí, a gente vai começar a entender os nossos contextos, antes, uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, é o seguinte, tem medicamento, nós precisamos ter um profissional da área farmacêutica, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai sair dessa aula hoje, entendendo é isso, tem medicamento, precisa ter um profissional dessa área farmacêutica, e a gente vai entender, posteriormente, que a área farmacêutica, ou o que eu gosto de falar, cinências farmacêuticas, é uma área muito grande, é uma área ampla, e vocês estão inserindo, né, nessa área, já contei para vocês que é uma área que eu não gostava, mas hoje é minha paixão, né, porque eu consegui encontrar o que eu gostava de fazer, né, que é dar aula, e depois eu descobri uma outra coisa que eu apaixonei, que é pesquisa, e hoje eu consigo pensar em coisas, né, para o futuro, para ajudar as pessoas, o calor está grata, mas a gente não consegue ler, já tem um pouquinho de geléia? Se bem que se abre, vai 10 horas da noite para refrigerar aqui, então nós vamos adentrar agora dentro disso aqui, não sei se vocês pesquisaram, mas o que que acontece? Não é aqui não, é aqui, então, o que que é o profissional técnico em farmácia? Gente, técnico em farmácia, ou de farmácia, é a mesma coisa, viu? A gente fala aí, a gente fala de, mas é a mesma coisa no final das contas. Então, quem que é esse rapaz? Quem que é esse sujeito? Nossa, você está brincando aqui, quem que é esse sujeito, então? É o profissional que ele vai atuar, ó, para vocês verem, no recebimento, no armazenamento e dispensação de medicamentos em drogarias e farmácias. Aí você fala, não é fácil pegar o medicamento e entregar para o paciente. Aí é que tá. Não é só pegar o medicamento e entregar para o paciente. Quer ver? Estava dando aula disso hoje. Deixa eu só mostrar para vocês aqui o dilema que a gente passa. Estava dando aula agora disso aqui. Não. E aí, ó. E aí, ó. Já distribui quase 30 pontos isso aqui, ó. Para quem não é, gente, já distribui 30 pontos. Entendeu? Aqui, ó. Aqui nós temos o pulmão da pessoa. Aqui nós temos o pulmão da pessoa. Aqui nós temos o pulmão de 3 meses também. Essa prescrição. O que vocês podem dar? Tá no dia 1. De 2018, 2019, não sei. Tá no dia 1? Não peguei no dia 1? Porque os caras fábricas eu fiz aqui, ó. Aqui, ó. É do SUS. Do SUS. Essa receita, ela chegou em uma drogaria lá no Ceará. No Ceará, no Pocantins. A receita voltou para o prescritor. Quem escreveu não conseguiu ler. Quem escreveu não conseguiu. Ele escreveu. Ele escreveu. A paciente que chama perpétua, a gente sabe por quê. Porque o que acontece aqui? A gente não tem um banco do médico, o que não é sabe na mídia. Porque esse paciente, ele fugou. Esse paciente, esse profissional, ele foi processado. Porque isso aqui, gente, é caso de saúde. Porque aqui, ó. Se eu não tenho um trigo, ó. Aqui, ó. Aqui tem um medicamento que parece com o ó. Eu tenho um medicamento que chama parecendo com o ó. Se eu tenho esse medicamento, que tá parecendo que é dispensado nessa receita aqui. Que é o medicamento de controle mesmo. Ó, tá vendo o medicamento de controle especial. É psicodrópico. Ó. E aí, quando me conversa, se eu dispenso o medicamento errado que fez o paciente. Ele joga perna. E aí, quem for aqui, eu faço o paciente jogar perna. E aí, o que acontece, ó. Isso aqui, ó. Voltou pro prescritor. Voltou pro prescritor. E nem ele sabia o que ele escreveu. Só que vocês terem noção. Ó, pra cá. E aí, ele foi processado, perante a vigilância sanitária. Ele foi processado perante o Conselho Tribunal de Medicina. Lá do B.O., do Atlantins. E ele foi processado civilmente. E fez aqui um caso de saúde pública. Porque aqui, eu tenho... É o município do Poço, né? Quando eu não tenho intenção de matar. É isso aqui, ó. Você quer ser preso? Se eu não tenho necessidade. E chegar no delegacinho, você não quer ser preso. Quero pegar a boia de graça. Tem uma velha e... Tem uma velha e... É, verdade. Eu esqueço disso. Eu vou lá no quarto e bato. Mas eu lembro que... Os meios do YouTube não escutam. Porque tinha tão... Mandei uma filha aqui. E meu... JBL da chopp quebrou. Só fez um mês de aula. É, da chopp quebrou. E aí, o que que acontece? Isso aqui, ó. Vocês vão pegar isso aqui. Mas eu não parei. Não, ela não vai dar... Não, vocês vão ler isso aqui. Você vai pegar e vai ver. Eu não sei o que é isso aqui. Eu não sei o que é isso aqui. E eu não sei o que é isso aqui. Mas por isso, a importância de eu ter que entender isso aqui... O que que acontece? Por isso a importância de eu entender isso aqui, ó. Porque eu mato meu paciente. Mas qual você vai ter que ser assim, então? Se meu paciente não sabe. Se nem disse que eu tenho que ser assim, sabe? Não, não, não. Não, não, não. Normalmente, eu faço isso aqui. É, é a aula aí. Se não chegar isso aqui lá pra mim, por exemplo, a sua algaria, eu vou mandar de novo, meu bem. Eu tenho que pedir o dia, sabe? Se eu esqueço de me dar o meu papo, eu não esqueço de me ver o que é que isso vai rolar. Se eu esqueço de me ver o que é que isso vai rolar. Se eu quiser rolar, 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 rolar. Sota aqui. Sota aqui, ó. Depois deixo assim. E, ó. O que é que acontece? O que é que acontece? Isso aqui é legível. Então, chegando pra mim, eu mostro meu colega, que eu mostro no farmacêutico. Não entendi, eu lembro que foi escritor. Você vai vir de boa fé? Eu entendo. Nós resolvemos ver o telefone. Aqui, nesse caso, eu tenho que me mandar outra receita, porque essa receita, ela fica retida na farmácia. A gente vai entender o porquê depois. Mas, se não, o que é que acontece? Se eu não quiser, se eu brigar, no inferno, se eu quiser fazer, eu não sei o que é regional de medicina. Pronto. Nossa, Tiago, você é mau. Não, gente. Aqui é uma legislação. É uma legislação. Nós vamos estudar essa legislação. E tem medidas. Assim como eu furar o sinal vermelho para pagar a multa, eu escrevo essa média aqui também, eu pago a multa. Eu posso, eu posso dizer você. Esse rapaz aqui, eu não soube nem ler, ele foi indiciado por um incêndio culposo. Ou ela tem que não ficar atentado a pagar. Se atentado a pagar. Por quê? Porque o retinamento não chegou para o paciente, porque na farmácia nós barulhamos. Nós, 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 o pessoal lá. Entendeu? Já que o creme de lei, ele não entendeu. Ele foi processado. Foi processado? Não, então ele não atua mais nada. Não, ele atua, ele sofreu uma sanção, pagou multa. Eu também não ia ler. Eu não ia ler, mas assim que acontece. Ela aprendeu a me irritar porque a multa não foi parada não, porque teve que indenizar também o paciente. A mulher. É, a mulher perpétua. Pelo menos, é um sofrimento. Pelo menos, eu já tive sofrimento. Né? A gente desculpa, porque eu esqueci e fui bater ali no quarto, que eu dou uns empolgada, mas é bom que vocês alivam e vêm pra cá, então. Pronto, falei mesmo. E aí, a gente vai pegar, gente, no mercado de trabalho, essas bagaceiras aí, Esses B.O. aí da vida. Mas vamos lá. Hã? Não, eles estão falando para me ficar sentado que o áudio está ruim. É, é porque para falar isso, mas é porque eu esqueço, tem hora que eu esqueço e vou lá e bato o rádio. O áudio está péssimo? Então vamos pôr o microfone. Porque aqui é igual o METV. Não, peraí, deixa eu pegar o meu fone ali, porque eu ponho o ouvido, eu não tenho paciência de ficar segura. Não, esse aqui não. Dá choqueiro sem filho. Esse aqui não, esse aqui é outro. Esse aqui é lá da época do shopping popular. É, ela, do shopping popular. R$ 25,00, igualzinho da época. É igualzinho até a qualidade. Eu vou pagar R$ 300,00, R$ 600,00. Não, comprei umas rocinhas lá, bonitinhas. Mas é igualzinho, igualzinho original, gente. A mesma coisa, R$ 25,00. Vão lá, então, gente. Então, a gente vai atuar nessa dispensação. Então, vocês já sentiram o drama do que é dispensar um medicamento. A importância disso para nós como profissionais. E aí, isso ainda pode aumentar, porque a gente vai entender depois que nós temos farmácias e drogarias. Porque vocês acham que é a mesma coisa? A mesma coisa, né? É a mesma coisa, é diferente. É a mesma coisa? O que vocês acham? Eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que é a mesma coisa. Aí, pois é, o problema é isso, tem que criar opinião. Eu não acho. Quem acha que é diferente? E quem acha que é a mesma coisa? Parabéns, você é rolo. De fato, é diferente. E a gente vai entender posteriormente qual que é a diferença entre farmácia e drogarias. É por que que acontece? o nome, igual, por exemplo, farmácia real. Ali é o nome comercial. É o nome fantasia, gente. É igual hoje, a pessoa que não identifica pelo seu sexo, aí ele pode ter seu nome, seu nome de batismo e seu nome social. E as empresas do mesmo jeito. A gente pode ter o nome social também da empresa. E aí você pode colocar o nome da sua empresa o que você quiser. Olha o que você vê o nome drogaria. Olha que nome pesado. se ele for parado para pensar uma boca de fumo é uma drogaria. É uma drogaria. Uma farmácia também é uma boca de fumo. Por quê? São substâncias ativas que têm ação no corpo humano. Então, uma boca de fumo poderia colocar uma drogaria. Só que eu não coloco por quê? Só por que que eu não coloco? Porque a gente vai entender que nós temos drogas que elas são consideradas lícitas e drogas ilícitas. Por exemplo, o paracetamol que é um medicamento que todo mundo tomou para dor. A febre. Os Estados Unidos não é permitido o uso do paracetamol. Não é aceito. Se você chegar nos Estados Unidos com o comprimento de paracetamol você está preso. A não ser que você vai na receita na Polícia Federal com a sua prescrição médica e a Polícia Federal autoriza você entrar com aquele medicamento. E tipo assim, e se tiver 21 ancafas descrito lá e você entrar com 22 ou você entrar com 20 eles te chamam ó chega lá a Polícia Federal americana a FDA te chama ou vem cá vamos conversar aqui ó aqui está falando 21 se você está com 20 antes e enfiou o outro. Aí eu tomei durante a viagem ué então era isso você tinha que ter colocado 22 então não era 21 não. Vai preso por tráfico de drogas vai ó vê o som nascer quadrado parece que tá mal você compra R$ 1,50 R$ 2,00 na farmácia aí você vai para os Estados Unidos com a CIA não é porque assim é as drogas como um todo a gente vai entender que tem país que a gente trabalha sempre com risco benefício do medicamento lógico que a gente busca o maior benefício do medicamento e o paracetamol é uma droga que ela pode causar muito problema no fígado em especial se eu fazer um uso contínuo então a FDA que é a Anvisa americana ela falou o seguinte como ela tem essa grande capacidade eles viram que o risco dela era maior do que o benefício então eles barraram o uso dela entendeu então por exemplo eu sei só os Estados Unidos que não usam o paracetamol o resto nem todo usa os Estados Unidos não usam então você pode gastar por exemplo R$2,50 na carteirinha de paracetamol e gastar R$5,00 nos Estados Unidos chegar lá ficar preso porque é R$2,50 tem 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 se você for para os Estados Unidos e você quiser levar porque a gente tem outras classes também de medicamento para dor não é assim não é eu tomar um hoje uma manhã é a pessoa que toma o uso contínuo é eu tomar todo dia uma grande dosagem aí sim eu vou usar a grande organismo entendeu aí eu tô ali com dor de cabeça tô com febre tomo paracetamol quatro dias vou ter um um câncer de fibro claro que não mas eu vou ficar dez anos tomando paracetamol todo dia todo dia todo dia sem falar nos ossos também que degradam tudo mas ele tem que passar por paracetamol também eu tinha dor de cabeça constante eu tomava direto e eu comecei o paracetamol meu corpo não não resolvia o processo com paracetamol a gente cria resistência nosso corpo tem um sistema de feedback vocês vão aprender lá na anatomia que é bem interessante perfeito e serve pra nos salvar também mas aí como eu tava falando pra vocês aqui eu poderia colocar a boca de fumo e nos brasil tá gravando eu esqueço toda vez eu esqueço que tá gravando meu Deus mas é sério porque é droga também que eu vendo medicamento é droga daqui a pouco a gente vai entender o que é a diferença de uma droga ilícita pra uma droga ilícita e aí a gente entra os medicamentos são drogues ilícitas e como eu contei com vocês do paracetamol o paracetamol pra gente é lícito aqui no Brasil nos Estados Unidos não é entendeu vai ter outras drogas igual por exemplo não sei se vocês viram na Holanda a maconha o uso do cigarro na maconha é igual você fumar cigarro normal é Holanda? é vítima do cascão mas olha pra vocês verem o que que acontece lá na Holanda por exemplo é bonito você chegar no café pedir um café e fumar um cigarro de maconha só os cafés podem fazer cigarro de maconha não, mas o que que eu te conto? pela graça? por que? uai, porque o bom é porque é escondido depois que liberou pela graça sem mentir nenhuma caiu cerca caiu cerca de 47% o consumo de maconha na Holanda depois que foi liberado entendeu? o que que aconteceu? quando começou a galera tudo pulou tomando todo mundo queria aí depois que perdeu a graça por que o que que acontecia? era vendo a linha da Ketrin escondido gente, olha o que eu falei quando vocês eram adolescente não, vocês são tudo adolescente mas quando vocês começaram a namorar e que davam uns beijinhos os namorados os namorados nem a Ketrin atrás da escola ficava assim aí eu vou doidinho na Ketrin aí vocês namoram e vocês vai vendo uma essa parece que não dá entendeu? então perde graça tá vendo? é um drogarinho aqui gente vamos lá vamos focar aqui tem muita novidade mas vamos focar aqui outra coisa a gente pode atuar também na indústria farmacêutica eu vou contar pra vocês será que melhorou o áudio? não é pra lá não eu tô aqui tá bom e aí o que que acontece cadê? cadê? a tela? aqui a gente pode atuar na indústria farmacêutica de cosméticos em várias etapas não só na parte produção mas a gente pode trabalhar em várias etapas dentro de uma indústria e assim é o que melhor paga é o que melhor paga eu mesmo enquanto tivesse uma vaga na indústria eu ia, meu Deus tava lá porque paga muito bem tem alunos técnicos aqui que estão na indústria e tá dizendo nossa senhora quando eu olho tem uns meninos lá que eu olho com os caras assim pra porra quando eu crescer eu queria ser igual vocês falo com eles e que nada professor seja emércio não sei o que nós somos técnicos não é isso não tem nada é isso não é o tanto que vocês ganham é sério tem laboratório hospital? não indústria farmacêutica a gente não atua no laboratório de tirar sangue se tem não a infatua não tá bem duas ainda como é que é? duas indústrias não tá bem tá bem duas fala jovem produz insulina lá é muito não tá bom sério vai 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 lá isso aqui vai ótimo vão lá gente é se Deus quiser você também diminui não que estiver lá gente outra coisa nós vamos trabalhar também existe alguns tipos de área que a gente vai poder trabalhar por exemplo na farmácia de homeopatia homeopatia depois vocês vão entender é uma viagem né é uma viagem a diluição em álcool mesmo há um trânsito muito louco depois vocês vão entender né se eu for contar pra vocês aqui de homeopatia vocês vão ficar no resto da noite rindo é uma viagem mas é uma viagem que é consolidada que de fato tem resultado terapêutico e a gente pode manipular resultado terapêutico a homeopatia os medicamentos a base de homeopatia é o que eles são produzidos a partir de álcool então eu vou diluir o álcool em água mas eu tenho uma quantidade significativa de álcool é gente hospital não preciso nem falar pra vocês né mandei pra vocês lá hoje né e aí já tava querendo o link a mulher mandou agora às vezes ela tá porrindo que lá vocês nem esperam mas você vê primeiro modo já tá contratando por que isso? porque pra ela eu te treino durante o curso inteiro pra quê? pra que você quando formar você já esteja capacitado pra trabalhar então você já forma treinado e se você quiser continuar na Santa Casa você está feita dentro da Santa Casa entendeu? porque eu te treino os seus dois anos de curso você vai aprendendo lá e aprendendo cá quando chega no fim dos dois anos você tá dono da Santa Casa da farmácia Santa Casa ou conhecimento técnico é só estourar trabalhar o que você mandou? ó no grupo então eu não tô no grupo seus não então eu não tô no grupo seus não não sabia gata tem 70 mil grupos só distribui pra 30 mil até com os grupos que não era pra seguir e foi mas é porque eu não tô no grupo seus nem você tá falando tá falando é porque eu não tô no grupo seus então não você tá vendo eu e ele então e o que que acontece vocês podem depois vocês me ativerem no grupo e eu coloco vocês lá eu mando pra vocês é aqui gente isso aqui também ó tá voltando pra ó ó foca aqui com o Playstation 2 é aqui é é pra vocês verem como é que eu sou velha tô no Playstation 2 aqui ó só tô no do IES isso aqui galera ó é um novo grupo que vai ter ó farmácia de manipulação vocês tão vendo a estética como é que tá crescendo? sim o que que é a estética? a estética é algo personalizado e a manipulação também é personalizada eu produzo medicamento de acordo com o meu paciente e isso aqui vai dar já tá começando a dar um burro por causa da estética cada um se a gente for analisar aqui é cada um tem o cabelo outros nem tem é cada um tem um tipo de pele é uma pele que é mais ressecada outra com a pele mais oleosa e aí de acordo com isso aí eu vou montar a característica do produto isso aqui tá crescendo a Minas Brasil começa a ver o terceiro turno a manipulação Minas Brasil eu estava lá 24 horas só pra vocês terem noção eu estava lá de 7 às 10 agora em julho foi ele estava no terceiro turno de 10 às 6 da manhã então são 3 turnos trabalhando produzindo medicamento ó porque a demanda tá muito grande por medicamento manipulado e aí a gente tem isso aqui ó que eu não sei se vocês sabem mas são as farmacias que a gente tem nos postos de saúde farmácia comunitária é que a gente tem no nosso posto de saúde que a gente recebe os medicamentos fica o problema a gente pode atuar? claro que pode lá tem todo o custo gente tem prefeitura que paga 2, 2,500 efetivo técnico em farmácia efetivo entendeu? trabalha 6 horas de segunda a sexta 30 horas semanais férias 13º eu tenho o capeta 4 que tem então assim é muita coisa e como é que a gente faz pra passar nisso aqui? estudando tem que estudar pra gente não passa nos treinando ó aqui ó falei pra vocês na farmacia de manipulação vocês são preparados pra operar gente operar não é fazer cirurgia não é preparar os medicamentos operar maquinários pra produzir medicamentos dentro da farmácia de manipulação além disso uma área que eu também sou apaixonada que é a parte de manutenção de rotina calibração nossa Tiago é tão besta calibrar uma balança não é besta demais eu tenho mais besta do mundo mas se eu não calibrar a balança de maneira certa e eu tiver ela com erro na hora que eu for pesar a minha balança ó gente ó gente ó minha califa aqui ó presta atenção aqui ó minha califa vamos lá é paniquetes aqui ó presta atenção aqui ó e aí o que acontece se eu não tiver esses equipamentos totalmente calibrados eu posso manter o porcinho também mas igual vocês não querem pagar mais lá quando vocês falam a serra lá no chimarrão vocês batem aquela serra assim ó de trotar meio quilo né aqui o medicamento também tem uma precisão muito boa porque a comida você não comeu pode deixar no prato agora o medicamento do paciente não vai saber se o medicamento pode ter o mínimo de chance de a dose estar errada não ele tem que chegar e tomar a dose correta então é muito bom essa parte de calibração essa rotina dentro do laboratório de manipulação dentro do laboratório tem indústria como um todo é muito bom já contei pra vocês olha a produção controle de qualidade tem que ter esse tempo repetido a logística gente isso aqui também aqui em Monsclaro vai dar um boom ó duas empresas chegando como é que a estreia vai sair de Monsclaro tem que sair e muito desses medicamentos são medicamentos que são sensíveis então eu preciso ter um controle de violência com esses rapazes porque se não vocês estão vendo na química aí na química qualquer alteraçãozinha que eu junto um A mais um B forma um trem nada a ver lá na vida e aqui eu não posso formar um trem nada a ver não porque se o paciente vai receber lá um medicamento uma insulina ele tem que ter certeza que tem aquela insulina lá porque se não tiver insulina tiver lá outra coisa eu mato para o paciente então a importância isso é só para a gente começar a alertar a importância é para ninguém desistir não já tive aluno que desistiu porque disse que eu estava ameaçando eu estava ameaçando ninguém não aqui é porque realmente custa ela de saúde eu também guardo desistir quando eu comecei a fazer faculdade eu comecei fazendo odonto quando eu via com as bocas viola e tal eu falei misérico eu estou caçando aqui e aí eu fiquei pensando gente se não odonto eu não aguentei eu vou aguentar medicina não é que eu tenho nem mandado está com dúvida deixa eu olhar aqui tem alguma ligação tem não tem não viu Ana Luiz o que acontece osteopatia é doença óssea homeopatia é um tipo de especialidade farmacêutica viu gente geralmente patia é doença viu pra gente já começar a gravar esses finais patia é alguma doença uma doença especial única então osteopatia é uma doença nos ossos viu Ana Luiz mas não tem não viu homeopatia é osteopatia posso usar homeopatia para o tratamento da osteopatia posso mas não é a mesma coisa não é diferente e aí povo olha o que a gente pode fazer ainda mais isso aqui já falei que é os testes de controle de qualidade olha isso aqui a gente na indústria a gente faz análise até do meio ambiente do ar eu faço análise do ar faço análise da água por que vocês estão usando máscara é certo ele lá e eu né mas se eu pegar covid eu sei que foi ele por que nós estamos usando máscara e o covid está onde no ar então eu também preciso analisar o ar porque eu posso contaminar o meu medicamento com o ar tem micro-organismo e ó não só o covid não tem uma pancada de micro-organismo aqui ó me dá uma torcida e ó puf joga o staff e o abogos para tudo quanto é de lado aí ó isso é só absurdo entendeu e aí eu tenho que evitar isso aí tenho que fazer controle de qualidade de água gente é tanta coisa para que eu possa ter um produto perfeito contar para vocês uma historinha antiga Valeiro é Antiga Valeiro que hoje é MSD era uma indústria daqui de uma classe que produzia medicamentos veterinários e eles estavam produzindo a vacina para a fitosa para a febre a fitosa o que que aconteceu a gente usa o que a gente chama de reatores isso é um panelão mesmo que nós colocamos para misturar com uma batedeira gigante para misturar os princípios ativos para misturar os eficientes para preparar o medicamento e eles estavam preparando o medicamento o que que aconteceu de um quando eu uso um produto de medicamento para que eu possa vir usar aquele novo local para produzir de novo eu preciso deixar aquilo lá pelo menos 24 horas sobre higienização eu tenho que deixar um sanitizante ali e o que que aconteceu os caras colocaram um sanitizante que parecia a cor dele era a cor da vacina não é amarelado aí eles acharam que era vacina e aí começou achou que já tinha colocado alguma parte da vacina e foi e tacou o restante dos ingredientes e começou a produzir aí produziu a vacina começou a envasar não era quem vazou tirou o óptico e o controle de qualidade para ver se estava ok antes de mandar para o mercado quando tirou outra incontaminada nessa brincadeira aí eles jogaram de vacina vamos falar assim material que usou para produzir vacina de tempo do funcionário de daqueles negocinhos para colocar a vacina eles jogaram assim num raro literalmente em torno de 3 a 3 milhões e meio de reais um raro abre um raro assim pode ir desce só que é vantagem sabe por quê eu lá tenho eu sou um fazendeiro lá no Mato Grosso 300 mil cabeças de meló de corte vacina cada cabeça dessas de meló de corte está indo com valor entre uns 10 mil por baixo porque eu não sei quanto é o preço do corte hoje mas eu tenho lá 300 milhões de reais só de gado vacina esses trem vai morre tudo os pezinhos de picante não caem não os pezinhos de alcatra de cubinho tudo morrendo o prejuízo não era maior para a empresa por quê? além de ressarcir o dono lá ela ainda tinha que ir mais da empresa do que nada então é melhor jogar os 2 milhões então a importância disso aí a gente realiza esses testes todos tem mais vacina vocês vão ver para entrar na sala de vacina a gente passa em várias etapas para conseguir entrar dentro da sala de vacina para quê? para que a gente não possa levar nada lá para dentro para a gente não ter contaminação vocês vão ver lá mas simplesmente farmacotécnica gente que ó dentro da farmácia hospitalar que a gente quer que fecha hospital hoje não é só covid que fecha hospital não medicamento o principal gasto de hospital é medicamento então se eu não tiver um controle a sear se eu não tiver um controle você fala assim ah eu tenho 10 caixas disso aqui eu tenho que ter as 10 o hospital está no prejuízo eu fecho você já deve ter escutado agora gente as cirurgias pararam todas por quê? porque os medicamentos sedativos estavam sendo empregados da covid então eu não podia tirar de lá porque deixar o paciente por quê? cirurgia letiva eu posso esperar você já deve ter escutado falar eu não sei se né se vocês é momento de assistir jornal ou alguma coisa bloco cirúrgico do hospital lá parou por falta de medicamento maternidade parou por falta de medicamento acontece por quê? se eu não tenho medicamento não tem como operar aqui a treino não tem como a máquina rodar gente que quebra o hospital quebra olha o jogo no Google aí ó Google fala assim no Google hospital que quebrou por falta de medicamento ó Google faz uma seleção pra você assim de cima e embaixo de hospital que quebrou por falta de medicamento só pra vocês terem noção a importância disso aqui aqui já falei pra vocês né que o recebimento e assim gente dispensar é importante mas se eu não armazeno meu medicamento da maneira correta eu tô fazendo nada igual por exemplo insulina insulina eu preciso guardar na geladeira eu preciso guardar a insulina até oito graus Celsius pois é se não guardar faz o quê? se nunca bala pra pensar não? não? vamos lá o que que acontece na química o que que acontece quando eu aqueço a temperatura de um determinado reator? não foi longe não foi? não eu tomo líquido se eu aumento a temperatura pra que estado que eu passo? o vapor o vapor o vapor o gasoso então já quer dizer que vai evaporar claro pode evaporar e ficar só a parte sólida na insulina mas também pode reagir e misturar liberar oxigênio liberar outra coisa e aquela insulina complexar e virar outra virar não tem nada a ver gente só pra vocês terem noção aqui é o quê? água se o acaso liberar isso aqui eu vou ter isso aqui ó o que que é isso aqui? o que que é isso aqui? não gente porque essa fórmula aqui H2O H2O aqui é a água aqui ó peróxido de oxigênio o que que vocês usam pra fazer a unha? pra tirar esmalte? é isso aqui bebe água e bebe isso aqui e me fala o que você vai sentir viu? é a diferença viu? então assim se eu tô produzindo a água se eu libero uma molécula de oxigênio sem querer a mais aqui deixa que ser água e vira peróxido de hidrogênio e aí? água oxigenada vocês usam pra tirar esmalte pra ficar com os perinhos no grato quando vai pra praia né? vocês usam isso aí quando vocês vai pra praia até quando vai pra praia não vai pra praia não vai pro rio meio não vai pra rádio não vai pra 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 e aí além disso galera ó que eu também sou fã parte administrativa tenho ex-colega de vocês que é gerente no Brasil tá com o meu cívico novinho tá com o cívico novinho passou por um dinheiro pra mim é de transporte é de cívico e aí eu fiquei super feliz na hora que eu vim lá porque foi meu aluno eu falei pode alguma coisinha eu coloquei naquele sujeito lá e valeu a pena tá lá é a pergunta é mas tá lá gente entendeu? não quer dizer que vocês vão andar de cívico não vocês podem andar de high low vocês podem tudo que vocês quiserem mas entendeu? a gente pode atuar na parte administrativa também de empresas olha isso aqui já vim falar disso aqui ações de promoção à saúde teve essa semana na parte do Dr. Carlos lá do novembro azul é teve outro do rosa o que é promoção à saúde gente não é dar desconto medicamento não viu promoção à saúde e evitar a doença não é dar desconto pra medicamento não então quando eu promovo aquelas ações que eu vou lá ferir a pressão do meu paciente que eu afiro a glicose do meu paciente que a gente já teve caso quando eu fazia graduação que Rui era candidato prefeito de fazer graduação a gente fazendo campanha pra Rui nós descobrimos uma paciente nós não né tava no meio lá foram fazer lá do ar descobri que a paciente tava com câncer de mama quando chegou lá tava com metablasia já a paciente não sentia tava sentindo nada foi a profissional de enfermagem que tocou no seio do paciente e sentiu do paciente não da paciente e sentiu aí fez uns treinzinhos lá no check-up lá mandou pro médico chegou lá acho que eu nem vi o rio sendo eleita porque da metablasia deu o câncer já tava o corpo inteiro pergunta se a paciente sentia não tava igual o câncer normal lá foi insatisfeita com com o Rui A10 no peito e nem com o Rui A10 entrar e aí tem muitas coisas sobre que a gente pode atuar inclusive se posterior à pandemia quando tem algumas ações assim o município convida a gente pra participar e aí a gente vai participar convida vocês pra isso vocês vão também aferir pressão vocês vão aprender a ferir pressão aquela picadinha no dedo pra ferir glicose daqui um dia vocês vão aprender aplicar injetável ainda bem que não é eu mais que faço isso mas vocês vão aprender a fazer injetável vocês vão aprender primeiro ou no limão ou na laranja pra vocês pegarem a água é porque a gente precisa pegar firmeza gente porque se eu fazer um movimentinho que dói na alma aplicar injetável e depois vai num outro e ó vocês vão num outro aplicar injetável água destilada vocês vão aplicar injetável vocês mesmo e aí minha gente ó ó isso aqui ó importantíssimo ó já comentei isso pra vocês vou até arriscar aqui vocês veem a importância disso aqui ó a importância é a gente ser um profissional da saúde e atual com humanização educação e solidariedade com nosso paciente e cliente eu gosto de falar assim como a mãe como vocês quisessem que a mãe o pai de vocês ou o namorado o marido o namorido não sei fosse atendido a pessoa que você mais gosta então atenda a pessoa como você mais gosta a tia mas a pessoa tá me tratando ruim tá sendo mal educado comigo gente como é que a gente devolve uma educação com a educação faz assim com a educação você quebra a pessoa que ela desmorona tão gritou você tá abaixo tão de voz é beleza tudo bem ela vai ficar tão sem graça ah tia que é difícil eu sou estourada é que é difícil tem hora que você respira mas depois eu vou ensinar uma técnica pra vocês que é só vocês pegarem esse dedo aqui e colocarem no bolso tá atrás que alivia é sério alivia você coloca o dedo assim não alivia dá aquela língua né depois vocês fazem isso eu faço isso eu põe aqui lá direto eu tô aqui em reunião e não acontece nada e eu no panteado se não esquenta o pão não esquenta o pão meu Deus junta aqui e aí gente já tá na hora nossa presença aqui a vocês e aí gente o que acontece só pra nós finalizamos minha califa aqui minha califa aqui presta atenção caô rima com as meninas presta atenção aqui está lindo a lisa tá passando caô rima aqui e minha califa aqui se tiver o taxista não vocês não contam quem é minha califa meu Deus me não sabe não continua sem saber ao local de atuação seus drogarias farmácias hospitalares e comunitárias depois a gente vai entender porque que é farmácia hospitalar porque é farmácia comunitária manipulação indústria e distribuidora e transportadora e aí daqui 15 dias nós vamos encontrar de novo é porque a semana que vem é feriado e aí é feriado e aí não tem aula na segunda-feira mas eu não tenho aula com vocês mas daqui 15 dias nós encontramos mas que é abandonado de que Marcelo mas a gente é sábado gente feriado sábado pegou o olho azul a gente vê não adianta nada se pegou o olho azul em mim ficava bonito eu tô no grupo do INES estou aí mas aí eu não consigo mandar nada que é broqueado aí é só doença gente olha o símbolo da farmácia aí presta atenção olha minha califa aqui e a é a é tá o remoto aqui ó presta no chacol é que eu perdi o rumo falando da minha califa aqui aqui ó o símbolo da farmácia só pra gente encerrar pra vocês aprenderem ó o que significa lá ó tá passando a luz ui não tá passando aqui não é travou é de vida própria ó a taça representa a cura porque antigamente não é pra rezar não gente a gente que me falou que a taça é pra gente receber a hóstia parece mas a gente não recebe a hóstia eu e não é porque antigamente os 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 materiais os utensílios utilizados na produção de medicamentos é aquilo lá e o que significa a cobra poder conhecimento então conhecimento da cura aí vocês vão encontrar alguns que nós temos os raminhos e outros sem os raminhos por quê? porque a base de todos os medicamentos antigamente eram plantas então o símbolo mais forte que nós tínhamos eram as oliveiras tanto que fala que Jesus subiu os muitos das oliveiras pra quem é amigo aí e aí aqui ó a rama de oliveira então o símbolo da farmácia a gente pode encontrar tanto com o símbolo como sem o símbolo a plantinha beleza? que é as oliveiras não é o plantinha que vocês estão pensando não beleza povo? é um prazer estar com vocês aqui daqui 15 dias nós encontramos de novo eu só venho aqui ver vocês tá vendo como é que vocês são exclusivos? eu venho aqui só ver vocês ali você tá passando aí tem tiara aqui também cara? oh meu deus é eu gata é oi não eu sou eu sou eu sou manguense quem? você é de mão ligada mentira ai depois nós vamos conversar pra nós descobrir o arco oh mas da Isabel é eu vou pegar o nome de seus por aqui Isabel porque eu esqueci de fazer um google forms e aí eu pego o nome de seus por aqui depois da aula e passo pras meninas viu? aqui quem tá aqui o nome fica gravado aqui esse bonito de óculos aí sou eu gata meu? gente tô chamada sim ou não pode chamar de vocês eu sou de idade sua tem 22 anos só 22 vocês virem 28 lá no Tinder tá errado viu? não é só 28 não me engano tem 29 mas tem não só olha Maria Clara vocês estão o que? 17, 18 não é a parte? 27 20 27 ai gente a minha 16 já tá com a criança no dedo mas olha e fala já meu Deus do céu é eu não tô já tô com 30 já pedi a tua esperança a menina com 17 já tá o gata tá meia já a menina tá resolvendo mais tô tomando social e a menina tá dando conta gente gente quem assinou quiser ir embora pode estar à vontade viu? aquele abraço a Cecília tem 20 juízo juízo que exijo pra vocês o creche não alô jovem tchau tchau pobre do YouTube até a próxima alô irmão não não vai tarde pra continuar não tá gente vocês vão deixando o nome aqui ó temos a Annalice cada mais experiente a Annalice me ajuda a conduzir essa moçada gente fica com Deus Jesus ama vocês o creche não joelhos aí vocês tem que descobrir quem mora perto quem mora lá vocês fazem um grupinho da caminhada já passei aqui com dor gente eu estava aqui na fase eu já passei nesse caminhão cinco anos da vida e esse povo de irmã quando vai pra panelinha menina é um perigo vocês cuidam boa noite gente até amanhã se Deus quiser amanhã não é o que eu costumo eu estou lá no ESP todo dia eu estou lá daqui 15 dias aí você só corta eu vou pegar depois boa noite tchau 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 tchau